Fala galera, beleza? Eu sou o Vinicius aqui com mais um vídeo de The Division E dessa vez eu vou mostrar a minha build aí, que quase todos os vídeos, todo mundo pede pra eu mostrar a minha build, como é que tá e tudo mais Eu tô bem desatualizado aí, eu ainda não tô com os gear set top aí, mas é a build que eu estou utilizando aí há algum tempo Eu tô meio sumido aí do The Division e tal, mas eu vou voltar a jogar agora com mais frequência pra poder, quando lançar a DLC aí A nova raid já está preparado com as armas tops, tops de linha, né? E vamos nessa, eu vou mostrar aqui minha build, vamos abrir aqui o inventário, primeiro eu vou mostrar as habilidades aqui Eu sempre utilizo galera, aqui a modificação do pulso, né? Modificação sensor tático, que aumenta o dano causado a inimigos identificados pelo pulso Porque ele aumenta a chance do meu acerto crítico, vocês podem ver ali que aumenta em 29.70 a chance do acerto crítico E o dano do acerto crítico aumenta 67.80% E como minha build sempre é baseada, desde que eu comecei a jogar esse jogo, eu sempre digo que ela é baseada na chance do acerto crítico Então eu sempre utilizo o pulso com essa modificação sensor tático Algumas vezes eu até coloco a bomba pegajosa aí, aquela granada atordoante ali Mas geralmente eu sempre estou no esquadrão aí com a galera, eu sempre utilizo o pulso Então, vamos nessa Aqui, pra primeiros socorros, tanto na DZ como em qualquer raid ou qualquer assalto Eu sempre utilizo essa modificação overdose aqui, que cura mais eficiente Algumas vezes assim, até utilizo esse daqui, que é a injeção de adrenalina Que também aumenta um pouco o dano Mas eu prefiro esse daqui, porque esse daqui dá sobrecura E além do que cura, muito mais rápido Se você tiver ali uma barrinha e meia, ou meia barrinha só de vida Com certeza aí, dependendo da sua potência de habilidade Você vai conseguir subir toda a sua vida Toda a sua vida ali, então é bem de boa E como especial, eu sempre utilizo aqui o elo de sobrevivência Que é o escudão ali que todo mundo já conhece Uma vez ou outra aí, dependendo se eu estiver numa raid ou tudo Até uso de dar mais dano aqui Mas geralmente eu utilizo sempre o elo de sobrevivência Aqui os talentos, né? Aqueles talentinhos lá que eu já mostrei também pra vocês Já fiz um videozinho, não expliquei todos Se vocês quiserem que eu faça um video explicando todos Até pego aí um segmento e explico cada um pra vocês Tento fazer um videozinho mais dinâmico aí Tento mostrar passo a passo como é que funciona cada um Mas aí vai depender dos comentários de vocês aí Se vocês querem ou não Eu sempre utilizo esse daqui Esse daqui eu nunca mudo Eu sempre utilizo esse daqui, que é salvamento crítico Que é da ala médica, né? Utilizo aqui o fogo selvagem E também a bala grátis, né? Que eu sempre... já fiz até um video explicando somente sobre essa bala grátis aí já E em movimento Esses são os talentos que eu utilizo Vantagem aqui é Quando você upa, você já pega todos, né? E agora vamos para a parte mais interessante aqui Vamos pro nosso inventário Vocês podem ver que eu dei uma baixada brutal no meu DPS Mas vocês podem ver ali também que a armas de fogo continua alta Então o DPS baixou um pouco, mas a armas de fogo ali tá bem alta Tá mais alta que todos os outros A minha dureza tava 281 Por causa da minha proteção dos meus equipamentos aqui Que eu acredito que tenha uma boa proteção aí deles E eu também aumentei agora a potência de habilidade Tava querendo sempre aumentar, aumentar, aumentar Tava sempre em 10 mil, 12, 13 Aí agora eu mudei um pouco pra poder curar mais rápido Usar uma stick bomb com mais frequência Usar a cura com mais frequência Usar o pulso com mais frequência e tudo mais E tudo que você utiliza sempre vai dar um benefício maior Se é a cura, a cura vai curar mais Se é a stick bomb, ela vai dar mais dano Então eu sempre quis manter a potência de habilidade lá alta Mas eu nunca conseguia Eu falei, agora eu vou alterar tudo Vou dar uma modificada e vou deixar a potência de habilidade um pouco mais alta Eu acredito aí que em torno dos 30 mil esteja de excelente qualidade De bom tamanho A dureza eu preciso dar uma aumentada aí pra cima dos 300 mil E meu DPS pra DZ eu acredito aí que se eu chegar próximo dos 200 mil ali Eu acredito que esteja já muito bom Não tô entrando muito na DZ Até entrei esses dias aqui com uma galera Mas eu tô tomando uma ripa tão fera Que eu tô precisando realmente aí de alguma ajuda aí Se algum inscrito quiser me ajudar aí bacana Porque tá foda conseguir alguma coisa na DZ ali sozinho Porque DZ 231+, tá punk aí E a galera já vem me dizendo que o melhor drop tá sendo da DZ 16 Na 5 e na 6 Então sozinho ali Realmente com essa build tá difícil Mas Deu um rolezinho ali Já peguei algumas coisas aqui fora também E vou já mostrar pra vocês A minha arma É a AUG Como vocês conhecem já de muito tempo atrás Essa AUG aqui pra mim ainda continua sendo a minha melhor arma do jogo Então vou continuar com ela até pegar outra AUG Ou qualquer outra arma que me agrade Eu tô utilizando aqui galera Como arma secundária Ou a L86 A2 personalizado Que essa aqui até eu estou utilizando no momento Que é uma metralhadora leve Essa aqui ela tá com perk de letal Competência e talento nato Ou eu utilizo dependendo do esquadrão que eu esteja Essa M44 Que é um rifle de precisão Que ela tem o perk aqui Recuperação Letal E crueldade O perk aqui da minha AUG Como eu já mostrei pra vocês É brutalidade Retribuição Que eu alterei Já fiz um videozinho também Que agora dá pra alterar o talento das armas Se vocês quiserem É só dar uma conferida no canal aí Que tem videozinho de D-Division Arrodo E retribuição E meticulosidade aí Então Eu estou utilizando essas três armas Aqui eu tenho Essa cano cerrado aqui Cano duplo cerrado Mas eu sempre utilizo A minha pistoleta Tem uma magna aqui Mas eu não utilizo muito ela não Eu sempre utilizo A minha pistoleta aí Que dá Um dano Bem bacana E como Equipamento Eu dei uma alterada Como vocês viram né O meu DPS Deu uma Incrível baixada Eu tava com um DPS ali Próximo dos 300 mil E agora deu uma Baixada fera Mas vocês veem ali também Que armas de fogo Continua alta O vigor Tá bem alto E o aparelho Se eu conseguir subir Pra cima de mil Porque tava difícil pra mim Proteção Eu não tô usando mais O pacote do agressor completo Eu preferi agora Focar um pouco mais Em dureza ali Então Não tô utilizando O pacote do agressor completo Só tenho essa peça Então É a minha melhor peça aqui Eu até me desfiz das outras Não tem nada Muito Bacana Então eu preferi Utilizar essa daqui A máscara Essa máscara Já é uma máscara Do novo Gear 7 Aqui Que é o Respirador De recuperador Vou até mostrar aqui Rapidamente pra vocês Com dois conjuntos Desse Equipamento Aqui Você tem a velocidade De cura De estação de suporte Mais 100% Três conjuntos Duração dos consumíveis É mais 50% E o talento Dela nato Aqui é o Agora o uso De consumíveis E munição especial Aplica-se ao grupo todo E não só E não são consumidos Com o uso Isso aqui é bem da hora Galera Você tá lá com a munição Explosiva Mete munição explosiva Ela não consome Todo o seu grupo Vai ter munição explosiva Então você vai estar Arregaçando ali Você mete munição explosiva Mete mais munição explosiva Mete munição incendiária E vai lá E vai usando E vai usando Usa água Usa Barrinha de cereal Para matar os inimigos E você vai usando Sem gastar Então é excelente Todo o seu esquadrão Vai ter Eu gostei pra caramba Isso daqui Eu até vou tentar Dar uma modificada Um pouco Vou tentar manter O meu acerto crítico Lá no alto Vou mostrar pra vocês Já o meu personagem Eu vou tentar manter Meu acerto crítico No alto O meu dano de crítico Também no alto Mas eu vou querer utilizar Esse pacote aqui agora Eu acho que esse pacote Junto com ali Com o estrategista autoritário Vai me dar uma Pra jogar em grupo Vai me dar uma Autonomia aí Perante ao grupo Muito boa Então eu estou Utilizando essa aqui Além do que Ela é uma das minhas Maiores proteções Eu acho que é a maior É a maior proteção Que eu tenho Então eu estou Utilizando ela agora A joelheira Estou usando a joelheira Do Inato Eu até tenho a outra Aqui 240 de Gear 7 Mas essa daqui Me dá 917 De proteção Vocês podem ver Que o atributo Principal dela É mais 298 Então por isso Eu estou utilizando ela Aqui O Coldre Eu estou utilizando O Coldre do autoritário Porque ele é absurdamente Melhor do que O outro que eu tenho aqui É mais do que eu dou Então eu estou Utilizando ele Luvinha Essa luvinha aqui 204 Por que? Porque vocês podem ver aqui É chance de acerto crítico É dano de acerto crítico Então Essa luvinha Está me ajudando Bastante Na minha build Toda aqui Por isso que eu não estou Utilizando Nem a do caçador E nem a da estrela solitária Então E a mochila Por final Estou utilizando a mochila Aqui do credo Do caçador 240 também De Gear 7 E aqui vocês podem ver Que a capacidade de munição Aumenta A potência de habilidade Aumenta pra caramba Por isso que eu estou Utilizando ela E essas duas mochilinhas Aqui é pra fazer Aquele esquema De adicionar munição Ou adicionar os kit médicos E vamos aqui no personagem Não vou passar em todas as opções Para o vídeo Não ficar muito longo Como vocês sabem A gente está com strike No canal A gente não conseguiu Resolver isso ainda Mas Então Eu tento Fazer um vídeo Menos de 15 minutos Para não ficar muito longo E também Pela restrição Que temos agora No momento Aqui vocês podem ver Que a arma de fogo Está 3.300 Ali 2.610 1.157 De aparelhos E aqui que eu queria Mostrar pra vocês Eu vou chegar Até aqui Só Basicamente Que é a parte Mais interessante Do meu personagem O dano da arma Aí De alcance Ideal Dessa arma Está dando aqui 9.812 A chance de acerto crítico Deixa eu pegar Essa outra arma aqui Porque quando eu estou Com essa arma Ela não dá Vamos pegar aqui A minha AUG E pronto Que aí Geralmente é essa arma Que eu utilizo Vocês podem ver ali Que as chances De acerto crítico Deu uma baixada Mas quando eu utilizo ali O pulso Ele aumenta Mais ali Um 28% Então Ele vai pra mais De 50% De chance De acerto crítico Deu uma diminuída Deu Mas é que eu não quero Gastar tanto Crédito Fênix Tanto dinheiro Fazendo a Recalibragem Da arma Porque eu sei Que eu vou conseguir Coisa melhor Se eu for na DZ E o dano de acerto crítico Ali está próximo Do 100% O dano de tiro Na cabeça Também Precisão e estabilidade Praticamente igual O alcance aí De 18 metros Porque é uma AUG E o tempo de recarga Dela É de 2 segundos E meio O resto aqui É Coisas que São bem Aleatórias Aí vai depender Da sua build E tudo mais Então A minha build É baseada nisso aí Galera Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo E se você quiser me ajudar Dar aquele help Na DZ Manda um comentário Aí Coloca a sua PSN Ou me adiciona Já Minha PSN Está sempre na descrição De todos os vídeos De The Division De GTA também Então me adiciona Me manda uma mensagem Vamos jogar junto aí Eu vou gravar aí Com os inscritos Aquela ajuda fera Mais uma vez Muito obrigado Por ter assistido até aqui Valeu Falou E fui